Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua local TV, o seu canal 23 da NET. Nessa semana nós vamos conversar com a deputada estadual Maria Lúcia do PSDB aqui de Sorocaba e de toda a nossa região. Maria Lúcia, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário. Obrigada pelo convite, Maíne, é sempre um prazer. A gente está tendo contato com a população, prestando um pouco de conta do nosso trabalho. Deputada Maria Lúcia está no seu terceiro mandato à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi eleita nas últimas eleições com mais de 67 mil votos. É presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a mais importante comissão daquela casa e também faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, inclusive da Unifoi, relatora. Maria Lúcia, já há quase 12 anos na Assembleia Legislativa, como é que é essa coisa de... Primeiro, Maria Lúcia de Santos, mas foi adotada aqui por Sorocaba já há muitos anos, foi eleita por Sorocaba, por toda a região. Como é que é essa coisa de sair de Sorocaba, você, uma advogada que era militante, sempre trabalhou em grandes empresas e se elege deputada estadual e vai para São Paulo. Nós tivemos agora, hoje, começando o mês de abril, mas o mês de março é o mês das mulheres, né? Como é que é essa trajetória sua até chegar à Assembleia? Bom, eu já estou aqui em Sorocaba há 25 anos, mas eu achei extremamente oportuno nós termos voz e vez na Assembleia Legislativa. Nós somos um número muito pequeno de mulheres, né? De 94 nós somos só em 10. E como a minha formação, além de professora, eu sou advogada, ela me ajuda muito na questão da legislação, na questão da oportunidade dos projetos. Mas participar representando uma região do porte de Sorocaba, além de ser um orgulho, é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, para nós nos colocarmos como mulheres na Assembleia, num universo extremamente masculino, onde as oportunidades para as mulheres são meio... é uma luta muito grande. Mas eu acredito que esse papel, para nós mulheres, para a nossa região, nos dá muito retorno, me gratifica muito. Eu sou muito feliz com o que eu faço, eu entendo como uma missão, né? Nós estamos transitoriamente exercendo o mandato e procurando fazer sempre o melhor possível. É importante porque, na verdade, quando se depara com os homens, os homens geralmente, na questão de colocação da posição dele, eles vão muito pela força e nós muito pelo diálogo. Isso é em regra, né? Tem as exceções. Mas eu acredito que esse papel é um papel que, para nós mulheres, marca uma presença. Nós temos que construir uma história de afirmativa para as mulheres. A minha preocupação sempre é manter a ética, a transparência, a coragem, porque não pode ser político se não tiver coragem. Você passa por muitas dificuldades, muitas adversidades, mas o que gratifica é o retorno de você conseguir realizar uma parte da sua vontade, da vontade popular. E por que você é a primeira e única deputada estadual eleita por Sorocaba, como também a deputada Yara Bernardi, a primeira e única deputada federal? Hoje, na nossa Câmara Municipal, nós não temos nenhuma mulher. Por que isso? Eu estou preocupadíssima com isso. Mulher não vota em mulher? Acredito que muito pouco. Lamentavelmente, a minha luta é de mais de 30 anos pelas mulheres, mas fica muito difícil. Eu não sei exatamente, nós já tentamos discutir, estudar essa questão, mas eu vejo. Na cidade de Angatuba, que é uma cidade de porte menor, tem três mulheres. Então, assim, parece que uma cidade grande bloqueou a questão da presença feminina. Hoje não temos nenhuma na Câmara Municipal. Então, na verdade, a deputada Yara assumiu recentemente, praticamente, porque é a única mulher com mandato durante um tempo. É inadmissível. Eu acredito, não sei se é a questão da disputa entre as mulheres, que ainda elas não aceitam as vitórias de uma da outra. Não sei exatamente o que acontece. Porque as dificuldades partidárias são geral, de forma geral. Os partidos não dão aquele estímulo para que as mulheres participem da atividade política em condições de competitividade. Isso é uma realidade. Mas eu tenho percebido que há um boicote vindo, às vezes, das próprias mulheres. Nós precisamos quebrar isso. E eu procuro fazer o meu trabalho com humildade, irradiando uma coisa positiva, para que nós possamos estimular a presença feminina. Mas não é o que vem acontecendo. E é um estudo a se fazer, porque piorou a nossa situação. Nós tínhamos uma, hoje não temos nenhuma. Então, a voz da mulher fica meio calada. Nossa, uma presidente da República, uma mulher na presidência da República. A eleição da presidente Dilma se deveu mais ao apoio do presidente Lula ou ao fato dela ser mulher? Eu acredito que a maior parte foi a transferência do voto do próprio presidente a ela. Eu acredito que muito pouco por ser mulher. Lamentavelmente, eu até preferia que esse fosse um diagnóstico positivo. Mas isso não prejudicou a candidatura? Não, eu acho que foi extremamente oportuna a presidenta Dilma ter se deleita. Ela deu uma visibilidade feminina na política fantástica. Eu acho que a presença dela abriu portas para as mulheres na política. Ela vem desempenhando um papel com força. E na força dela, ela mostra o lado feminino também. Mas não irradiou no sentido de aumentar a participação das mulheres na política. Na nossa região, aqui, nós não fizemos nenhuma vereadora. Nós fizemos uma vice-prefeita, que é a doutora Edith, que é uma mulher. E fizemos três prefeitas, Araçoiaba, Piedade e Pilar do Sul. Então, assim, esse voto feminino, Sorocaba, pelo menos, elegeu junto com o prefeito, a vice-prefeita. Até a mulher, que tem um papel extremamente importante. Temos a vice-prefeita de Salto também, a Jussara. Então, assim, na nossa região, a questão do executivo, nós fomos felizes. No legislativo, ainda temos um longo caminho a percorrer. E a quantidade, pelo menos a gente acompanha já há algum tempo as eleições, não tem diminuído. A qualidade das candidatas é boa. A gente percebe que são boas candidatas, de visibilidade, com trabalho na sua vida, que pode ser colocado para essa aprovação popular. E, realmente, o retorno é pequeno. Eu acredito que, assim, as mulheres, eu falo por mim, mas eu acho que eu reflito um pouco do anseio do posicionamento das mulheres. Nós não gostamos de expor a nossa vida pessoal. E, no momento em que você entra para a política, a vida pessoal, ela mescla com a política e você fica muito exposta. Essa é uma dificuldade. A segunda questão, nós temos duas, três, quatro jornadas de trabalho que nos inviabiliza, muitas vezes, de participar do cenário político. O terceiro, os partidos políticos, muitas vezes, eles são cruéis. E nós, mulheres, temos que fazer um código de sobrevivência, em geral, para que nós possamos permanecer e ter resultados positivos. É, financiamento de campanha. As mulheres não tem, não investem nas candidaturas femininas. Então, são vários fatores, também, e o próprio preconceito das mulheres. Nós estamos conversando com a deputada Maria Lúcia no cenário desta semana. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Bidu Casa e Acabamento. Uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com o toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento. Um conceito diferente em loja de revestimento. No açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados, e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo, que garante o sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o Espaço Gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes. Mercadão Campolim. Box 1415. Telefone 3346-3396. Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com a deputada Maria Lúcia do PSDB daqui de Sorocaba. A gente falava no bloco anterior, Maria Lúcia, da participação da mulher. Mas, você fez a diferença. Você está no terceiro mandato na Assembleia, participou de comissões importantes, e agora é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante daquela casa. Uma casa machista. Quem conviveu ali, ou quem convive ali, sabe que é uma casa machista, uma casa fechada nos deputados. Aqueles com mais tempo de mandato, às vezes, até são piores, porque fecha mesmo. Como é que foi chegar até lá? Porque não é uma coisa que, não é o governador que nomeia, não é, é uma composição dentro daquele colegiado. Como é que foi isso? Na verdade, assim, quando foi para, eu participei da Comissão de Educação, mas eu acredito que a gente entra no universo masculino, nós vamos cavando com muita sutileza, e eles sem perceber, porque se eles tivessem percebido que a gente ia chegar lá, talvez eles tivessem colocado barreiras. Então, pelo fato, sei, o histórico meu, pelo menos de lealdade, de comprometimento, assim, de isenção na hora da discussão, por exemplo, de dois anos como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não tive nenhum problema com a oposição. Nós conseguimos votar todos os projetos, levando em conta a constitucionalidade e a legalidade do projeto, esquecendo a questão partidária. E isso passa uma credibilidade e facilita, e aí nós começamos a ter crédito dentro do parlamento, e por que não uma mulher aqui? Então, mas assim, eu fui me colocando, porque ninguém abre a porta, você tem que meio que ir empurrando para que você possa chegar lá. A questão da relatoria do orçamento, existiam alguns problemas, que graças a Deus, pela imagem, sendo uma pessoa que, é isso que eu quero passar, o patrimônio é o nome da gente, é o posicionamento da gente, pela total isenção de fazer o orçamento do maior estado do país, mas que tivesse concentrado naquilo que fosse importante para São Paulo, deixando de lado interesses exclusos. Então, conseguir fazer, e essa imagem vai firmando, e nós vamos aproveitar, e vamos conseguindo outras conquistas. Agora, como teve a eleição da mesa, nós sempre colocamos, ou nos dão um papel de relevância, ou não queremos mais a quarta secretaria, a terceira... Só para constar. Só para constar, para dizer que atenderam as mulheres. Ou nos dá um papel de relevância agora, ou então não queremos migalhas. Nós temos quantas deputadas hoje? Dez, de 94. É muito, quase, quase um pouquinho mais do que 10%. Nem a cota. Nem a cota, porque se nós brigamos por uma cota de 30%, está aí a cota, e nós não temos 30% de mulheres candidatas. Essa é uma outra questão. Quando foi criada essa questão da cota, eu sou meio contra tudo que é cota, porque eu acho que a coisa mais discriminatória que tem é a cota. Mas também é essa coisa de não cumprir, e às vezes bota a irmã, a cunha, só para encher o produto. Isso é pior ainda, não é? As mulheres se prestam para esse papel, né? Então, eu acredito assim, uma coisa é os homens se comportarem dessa forma, né? E a outra coisa é nós aceitarmos isso. Eu, por exemplo, dentro do meu partido, eu fico atenta, do PSDB, todas as candidatas eram realmente candidatas, porque nós não podemos pactuar de uma postura partidária que seja diferente disso. Então, eu fui a primeira mulher a presidir um partido político na cidade, em 94. Foi tarde, mas foi um passo. Então, assim, eu acho que nós temos que ir construindo a história. E eu espero que a minha presença continuada na política, ela faça com que outras mulheres se estimulem, e vejo que é um caminho difícil, mas é um caminho que tem um lado positivo também. É o lado de você dar o equilíbrio de gênero no debate, para que nós possamos ter homens e mulheres pensando juntos. Nós não queremos ser igual, nós queremos ocupar o nosso espaço. É isso que nós mulheres queremos. Com relação à relação da Assembleia com o governo, o governador Geraldo Alckmin, PSDB, há séculos já governando o Estado de São Paulo, facilita para quem é um deputado da base ou da bancada do PSDB, no seu caso, essa relação ou a conversa lá dentro independe do governo do Estado? O governador Alckmin é extremamente democrático. Na hora que ele distribui as emendas para os partidos, para os deputados, todos os partidos políticos recebem o mesmo valor, diferentemente do governo federal, que os nossos deputados ficam a pão e água. Completamente. Então, a democracia em São Paulo existe, no governo federal não existe. E essas emendas, porque muita gente faz emenda, mas na hora de repassar de verdade não acontece, o dinheiro chega. Exatamente. Agora, o que facilita a sintonia nossa com o governador, que ele nos conhece, sabe do nosso trabalho, reconhece a nossa região, sabe que o que nós pedimos é um pedido que é respeitando o que a população precisa, porque lá para os idos de não sei quanto, se fazia escola onde o vereador queria, e por isso que hoje nós temos em alguns lugares ainda escolas que não tem o número suficiente de alunos e outras que estão superlotadas. Então, critério técnico. Então, isso facilita. O governador tem nos ouvido, tem tido um olhar totalmente diferenciado para a nossa região. Os nossos pedidos têm sido... E assim, o diálogo é um diálogo fácil. E isso facilita. O fato do governador Geraldo Alckmin ter sido vereador, ter sido deputado estadual, ter sido deputado federal constituinte, ter uma vida no legislativo facilita essa relação? Facilita. Porque quando você conhece os dois lados, você consegue o diálogo melhor, porque você consegue entender quando você está no lugar de oferecer e no lugar de receber. Então, o governador, ele tem uma experiência, porque ele começou na política com 21 anos. Então, hoje ele é um homem extremamente democrático, eu tenho profunda admiração por ele, porque muitos políticos falam de uma forma ditatorial, são agressivos, mal educados. Então, ele dá um exemplo de etiqueta política, de civilidade, dialoga com todo mundo, nunca levanta o tom, aquela forma de político agressivo, o povo não quer mais. O povo quer pessoas que dialogam, que tragam paz, que estejam bem-humoradas, porque o povo já tem provável. O humor não cabe mais. Não cabe. Eu, graças a Deus, nasci bem-humorada. Mas isso é uma característica nossa, nós somos arianos. É verdade. E há 18, nós vamos fazer aniversário. Eu tenho o prazer de fazer aniversário no dia que a Maria Lúcia, e o ariano é sempre bem-humorado. Essa questão que você falou do governador é muito interessante, porque ele é o governador que mais tempo governou o estado de São Paulo, e às vezes a gente nem percebe isso, porque não é impositiva a forma de ele governar. Realmente é uma coisa que as pessoas nem se percebem, porque há vários anos ele é o que mais esteve à frente do Palácio dos Bandeirantes. Olha, eu confesso para você que eu sou uma pessoa que tem uma energia, graças a Deus, bem ativa. Mas eu canso de ver quando eu vejo a agenda dele. Ele é um homem que trabalha de segunda a domingo, ininterruptamente. Então, assim, ele tem... Isso mostra o que é um trabalhador verdadeiro. Então, ele está sempre cuidando do estado, nas regiões mais desfavorecidas. Você olha hoje a nossa região, muito por conta dos prefeitos que nós tivemos, claro, também fizeram a sua parte, mas governadores que olharam de uma forma diferenciada para a nossa região. Hoje a nossa região tinha nomes horríveis, a mal da fome, hoje não tem mais nada disso. Nós estamos com índices absolutamente compatíveis com o nível internacional, com os níveis que a ONU aceita. Então, nós demos um grande salto de qualidade na nossa região. Nós estamos conversando com a deputada Maria Lúcia no cenário desta semana. vamos para mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Até já. Imagine receber as chaves do seu novo apartamento com o acabamento e revestimento completos, prontos para morar. Esse é o Plaza Madrid, o ar perfeito para você e sua família. Apartamentos de 85 metros quadrados, três dormitórios, sendo um deles uma linda suíte. Acabamento completo em porcelanato e gesso com segurança 24 horas. Além disso, o edifício conta com lazer completo, piscinas adulto e infantil, espaço zen e praças de jogos. Quadra poliesportiva e campo de futebol society, duas academias e duas brinquedotecas para a criançada. Também tem espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza para festas e encontros. O Plaza Madrid está localizado numa área perfeita, próximo a General Carneiro, o Centro e o Campolim. Visite o decorado na Rua Visconde do Rio Branco 259, na Vila Jardine. Plaza Madrid, mais uma realização AG Velasco, com vendas através da Reis Imóveis. Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com a deputada Maria Lúcia. Nós estamos em abril do finalzinho do ano passado, tivemos eleições municipais, o PSDB elegeu mais, aproximadamente 17 prefeitos aqui na nossa região, duas mulheres entre eles, e a Maria Lúcia teve uma ação muito importante nisso, porque o trabalho regional da deputada Maria Lúcia é muito grande. A boa quantidade dos votos que ela recebe é da região. E dar conta disso também não é fácil, dar atenção para todos. Nós temos uma região com 79 municípios, que não é fácil. Na verdade, além da minha atuação aqui na cidade de Sorocaba pelo PSDB, a partir do que eu participo desde 1991, eu andei por 33 cidades da nossa região, andando com os candidatos nossos a prefeito, o vice-prefeito, e foi um trabalho árduo. Nós tivemos um resultado extremamente positivo na nossa região, mas para atender, na verdade, é por isso que eu digo, nós precisamos ampliar o número de parlamentares na nossa região, porque ela é muito grande para atendimento. Então, você começa aqui em O.A. com valores que, às vezes, não atendem à necessidade do município. Então, essa é a nossa luta, sempre indo na Casa Civil, para que nós possamos complementar aquelas cidades que precisam de um atendimento específico por conta de algumas situações que aconteceram com aquela determinada cidade. E essa preocupação nós estamos tendo, porque senão nós não vamos conseguir ajudar a nossa região da forma que precisa ser ajudada. Sorocaba também teve um prefeito do PSDB eleito, Antônio Carlos Panunsico. Você, até bem pouco antes das eleições, era um dos nomes mais cotados para ser a candidata do PSDB e muitas pessoas analistas diziam que praticamente imbatível e teria grande chance de ser a prefeita de Sorocaba. E por que não foi? Na verdade, assim, não era o meu momento. Eu estava exercendo um mandato, como eu acabei de falar, onde eu era a única deputada estadual. Nós íamos para um processo eleitoral, não, e ganhando ou perdendo, de qualquer forma, eu poderia voltar a deputada, mas eu acredito que, e se ganhasse, nós íamos ficar sem nenhuma deputada. nenhum deputado do PSDB na nossa região. Acho que o momento era do Panunsico que estava sem mandato, tinha uma possibilidade boa dentro da cidade, já tinha comandado a cidade alguns anos atrás, e eu achei que não era o meu momento, por várias razões, e nunca me arrependi de não ter sido. Então, não existe essa coisa, já ganhou, teria sido, tal. Eu acho que as coisas acontecem no momento certo, e a gente tem que saber que eu tinha uma responsabilidade com a região, eu tinha que ajudar a minha região como deputada, e tinha como ajudar também como cabo eleitoral, eu tinha que ir nas cidades todas, eu tinha que fazer um trabalho maior. Então, existia um espaço que podia ser ocupado por outro, que não estivesse exercendo o mandato. E acabou que deu certo, então o deputado Panunzo acabou se elegendo, eu procurei ter a minha participação como tucana, militante, e muito fiel e leão ao meu partido, eu acho que esse é fundamental, e acabou que nós ganhamos um prefeito, uma vice-prefeita, porque a chapa foi pura, e eu continuei como deputada estadual, e isso foi extremamente positivo para a cidade e para a região. Agora, alguns críticos dizem que a sua participação em Sorocaba foi muito tímida durante a campanha, e você ficou mais tempo na região do que em Sorocaba, é verdade isso? Não, não foi tímida não, acontece que, na verdade, nós tínhamos as cabeças pensantes, nós estávamos sempre nos reunindo, sempre ajudando, fui às ruas sim, só que, na verdade, nós tínhamos um bom cabo eleitoral, que era o próprio prefeito, o Vitor Lipe, que tinha uma boa aprovação, que ele podia ajudar muito na campanha do Panunzio, e aí eu tive o meu papel, mas ele, já que tinha ele, eu ajudava, mas eu precisava mais ajudar as outras cidades da região, mas tive uma participação ativa, sim, na organização de toda a campanha como um todo, procurei participar de uma forma discreta, no sentido político, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente discreta, mas a parte de ir para a rua, nos comícios que a gente fazia no centro, nas caminhadas, nos eventos abertos, eu estava em absolutamente todos, ajudava a organizar, mas eu acho que o pessoal fala tímido, porque, na verdade, quem apareceu mais, por razões absolutamente naturais, era o próprio prefeito, que era o nosso cabo eleitoral maior, e eu tinha um outro compromisso também, então eu tive que me dividir mais, então talvez o que chamam de tímida, é porque eu tive que me dividir mais, mas eu estive presente em todos os momentos importantes da campanha. E está presente no governo? Olha, já fiz várias reuniões com o prefeito Panunzio, a vinda do governador aqui reflete essa sintonia, é extremamente positivo, quando nós trabalhamos em sintonia e em paz, para que haja um... O Panunzio é uma pessoa extremamente ética, ele ouve a gente, tem sido extremamente democrático, me respeita, eu acho isso extremamente importante, você ter o mandato respeitado, e sou ouvido, então a minha participação vai ser sempre assim, no sentido, quando o prefeito precisa, eu estou lá, quando eu consigo levar alguma coisa, estamos juntos conversando, então, assim, essa sintonia, com certeza, quem ganha a cidade, o prefeito se sintonia com os deputados, com o governador, e eu acho que por isso que a cidade está melhorando cada vez mais. Nós nos conhecemos já há bastante tempo, são muitos anos, e eu conheci você basicamente fazendo campanha, durante todos esses quase 20 anos de relacionamento, você estava fazendo campanha. Terminada a campanha, termina a disputa, e depois vamos pensar só na cidade, e acabou aquela coisa do adversário? Acabou, acabou, em todas as cidades, na verdade, acaba isso, ficam algumas cicatrizes, de algumas coisas, que as pessoas vão aos poucos sedimentando, porque a forma que as campanhas são feitas, existe um ponto que não deve ser passado, quando passa daquele ponto, essas marcas demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas particularmente, para mim, acabou campanha, zera tudo, vamos para trabalhar para a cidade, vamos trabalhar para a nossa região, as questões outras vão sendo resolvidas, mas o que nós precisamos resgatar, dentro da nossa região como um todo, é o respeito ao adversário, ele nunca pode passar do limite, e muitas vezes passam, e é um mau exemplo para a população, a população não gosta de algumas coisas. E percebe? Percebe. Percebe. Você vê o resultado nas urnas, as urnas respondem aquilo que você está perguntando, em todas isso acontece em nível nacional, as campanhas agressivas, elas não têm dado um bom resultado, então nós temos que ler, nas urnas, o que o povo quer nos dizer. E tem até humildade para reconhecer, humildade para reconhecer, o resultado dessa leitura. Eu já tive muito voto, já tive menos voto, eu parei para pensar, o que foi que aconteceu? Porque às vezes você trabalha muito, mas não divulga o seu trabalho, e a população fala, o que você fez para o Sorocaba? E às vezes ela não tem a informação, a mídia às vezes bloqueia, boicota, às vezes não dá espaço para se falar, e a gente fica às vezes sem canal. Como as redes sociais ajudam muito, então elas têm facilitado a divulgação do nosso trabalho. Está terminando o nosso programa, falta um minutinho. Maria Lúcia, 2014, candidata estadual ou federal? Ah, estadual. Pelo menos nós temos conversado no partido, eu não tenho nenhuma intenção de sair candidata federal, eu gosto do trabalho aqui no estado de São Paulo, eu gosto de ficar perto da minha região, e já está definido praticamente no partido, que eu vou sair candidata a deputada estadual, pelo PSDB deve sair o ex-prefeito Vitor Lippe, a federal. Dobradinha forte. Vamos trabalhar para isso, não existe eleição, já ganhou, acho que se cada eleição é uma eleição, nós temos que continuar trabalhando, e praticamente está definida essa questão, e não vou sair a federal, e sim a estadual. Maria Lúcia, foi um prazer recebê-la aqui no nosso cenário, é óbvio que você vai voltar mais vezes aqui para a gente falar sobre o político. Obrigada, Ana, foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre as questões gerais da nossa cidade, da nossa região. E nós vamos ficando por aqui com mais um cenário, nessa semana conversamos com a deputada Maria Lúcia, do PSDB. Estamos de volta na próxima semana, eu espero todos vocês, até lá. Até lá.